Exatamente, é um resultado que com as condições que nós temos de hoje e com esta chuva, acho que é um resultado extraordinário. Isso tudo vai depender também de um investimento tanto da minha parte como do meu clube ou da federação e se conseguimos reunir as condições necessárias, acho que vou poder voltar em grande e atingir resultados de uma excelência que já consegui uma vez e acho que estou capaz de conseguir de novo. Acho que este é o momento que nós esperamos a época inteira e todo o nosso trabalho resume-se aqui em poucos segundos e às vezes corre bem, às vezes corre mal e desta vez estive certo. É um sentimento único, acho que todos os atletas entendem-me, algumas pessoas que não passam pelo mesmo entendem mas é algo quase transcendente e é uma sensação gratificante mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho